Suave de boas, nessa aula que a gente vai fazer é aplicar a nossa fonte usando aquela estratégia ali de arquitetura de pastas chamada IT CSS. Então vamos já na prática, a fonte chama Mago e ela tá lá no Itch.io, então não vai ser tão trivial, né? Colocar a nossa fonte usando o Google Fonts porque ela não tá disponível no Google Fonts, apesar de ela ser free. Então bora aqui junto comigo, ó. O que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, a gente tem que entrar aqui no Itch.io. Já deixei a fonte organizada aqui, mas eu vou deixar o link pra você aqui na descrição com a fonte. Beleza? Também já vou mandar aqui pra galera que tá me assistindo no Twitch, a fonte também. Eu tenho aqui nas minhas bibliotecas, aqui eu tenho a fonte, tá aqui ó, chama FreePixelFonteMago. Então deixa eu mandar aqui pra galera aqui na Twitch, set aqui pra galerinha. Tá, enviado aí pra vocês. Agora, você acha aí na descrição, beleza? Essa é a fonte, você tem que fazer o download dela. Fazer o download não tem segredo, é só clicar aqui em baixar agora. Aí vai falar pra você pagar uma grana, caso você queira, botar uma grana pro artista que fez a fonte, fica à vontade. Eu vou clicar não, obrigado. Aí eu vou clicar aqui em baixar. Baixou. Aí eu pego aqui a fonte, tiro ela aqui, ó, já tenho várias vezes, ó, tripada, né, só de exemplo aí. E essa fonte, é interessante, como a gente não tem o Google Fonts, é interessante a gente usar algum generator de fonte, né. GeneratorFonteCSS. Aí a gente passa uma fonte aqui, ó, eu sempre normalmente uso o primeiro, eu acho. É esse mesmo? Acho que não. Peraí que não é esse não, não é esse não. Talvez seja esse, ó, é esse aqui. É o segundo. Volta, volta. Aqui, ó, esse segundo aqui, ó. Beleza? Transformer chama Transporter.org. É esse sitezinho aqui maroto, ó. Manda aqui pra galera na Twitch. Beleza? Então, o que você tem que fazer? Basicamente adicionar a fonte que a gente acabou de baixar. Beleza? Vou clicar aqui nas três fontes. Essas três fontes, a fonte 1, 2 e 3, é tipo light, normal e bold. Beleza? Foi assim que o artista fez. Vai usar mais a bold, mais a 3 mesmo. Mas já pode baixar aqui, já pode gerar todas e converter. Quando ela converter, ela vai gerar todas as fontes pra você. Tem um preview aqui de como ela pode ficar, tá vendo? Isso aqui é o que você vai fazer e esse é o link da fonte que você vai baixar ali. Cada uma delas, tá vendo? 1, 2 e a 3. Pronto? Mas a gente tem que fazer o download dela aqui porque ela já vai baixar em várias extensões pra gente. Então, eu vou baixar aqui, ó. Vou tirar e desipar. A felicidade. E aqui tá a fonte em si. Eu preciso dessas fontes aqui, ó. Que são mais importantes pra versão web. Vou copiar essa fonte aqui. Beleza? Vou copiar lá todas. E colocar no nosso projeto. Então, aqui dentro de assets, na verdade, vem de public. Eu vou deixar na public. Eu vou dar um new aqui e vou escrever fontes. Barra. A pastinha fontes, né? Opa, vou ter que criar uma pasta aqui. Fontes. Dentro dessa pasta fontes, eu vou clicar com o botão direito. Abrir no Finder pra gente. E aqui eu vou dar o Ctrl V. Pra deixar todas as fontes disponíveis aqui pra gente. E a gente já viu ali como que a gente faz, né? Dentro do preview ali, ó. Deixa eu voltar aqui. Do preview, a gente tem como que a gente vai baixar a fonte, tá vendo? Com esse link aqui, ó. Eu quero, por enquanto, baixar só a fonte. Essa versão 3 aqui, ó. Tá vendo? A Mago 3. Porque aqui a gente vai usar. Tanto que eu lembro, eu já fiz só ela no projeto. Mas já vou deixar todas disponíveis. Porque é bem provável que eu mude algum detalhezinho. E se eu precisar, eu já coloco as outras, né? Então, aqui na nossa index. Eu vou aplicar essa fonte. O link pra nossa fonte. A única diferença. É que ela tá aqui. Ela não tá dentro da pasta direto. Ela tá dentro da pasta de fontes. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó. Fontes. Barra. Pra conseguir pegar exatamente dentro da pasta fontes. Repara que a pasta public, você não precisa definir. Porque a pasta public, por padrão, ela já é disponibilizada na URL. Então, por exemplo. Se eu chegar aqui, ó. E dar um CTRL C nessa estrutura. E vir aqui no site. E escrever barra isso daqui, ó. Ele já vai ter a fonte ali, ó. Já tá baixando a fonte pra gente. Beleza? Já fez aqui o download, ó. Entendeu? Então, essa... A pasta public já é a raiz do projeto. Então, a gente não precisa ficar escrevendo public, blá, 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 blá. Você pode fazer, caso você queira. Aqui, é editar uma barra. Tá vendo? Barra fontes, barra mago 3. E vai funcionar da mesma maneira. Beleza? Aí, ele já fala aqui no site também, do preview, como que você aplica a fonte. Tá vendo? Fonte feminin, fonte weight, ou fonte style normal. Tá vendo que você pode colocar esse fonte feminin aqui, ó. Dentro do nosso projeto. A gente quer usar essa fonte em todos. Todos os arquivos. Todos os nossos conteúdos. Parágrafo, tudo. Então, o que a gente vai usar? Dentro dessa pasta elements, a gente já tem aqui o body, ó. Então, a gente vai aplicar pro body todo essa fonte feminin. Então, essa é a fonte feminin do nosso body inteiro, ó. Opa, eu podia ter colocado direto. Perdão. Ctrl V. Então, esse é o mago. O mago 3 aqui já vai ser a nossa fonte. Mas, a outra coisa que eu quero é, se não tiver essa fonte, use qualquer fonte não serifada. Entendeu? Então, se por algum motivo der um pau no download da fonte, vai usar uma fonte não serifada. E não vai ficar tão ruim, tão distante do nosso layout. Vai ficar distante, no nosso caso, porque a nossa fonte é bem específica, né. Ela é pixada. Vamos testar agora. Pra testar, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó. Dentro do nosso app, só vou criar um texto mesmo, ó. Pra ver se funcionou esse esquema da fonte, ó. Vamos ver. Eu vou criar um parágrafo aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Blá, 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 blá. Já era. Vamos ver se esse blá, 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 já foi, ó. Ó lá. Foi e já tá com a fonte certinha. Botão direito, inspecionar elemento. Se deixar selecionado, ó. Você pode vir aqui na parte de layout. Layout não. Tem uma parte que aqui é só de fontes, ó. Fontes. Você vê que tá usando a mago mesmo, ó. Tá vendo? No Firefox. Se você tiver dentro do Chrome, é um pouquinho diferente. Né? Ó, vou até abrir o Chrome aqui só pra você ver. Eu não uso muito o Chrome. Eu não gosto muito. Mas se eu abrir o Chrome aqui, você... Opa. Se eu abrir o Chrome aqui, eu posso ver aqui no localhost, ó. Localhost. Dois pontos. Acho que era 5173, certo? Isso, ó. Botão direito. Inspecionar elemento. Lembrando que a gente tá fazendo a versão mobile primeiro, né? Deixa eu dar um control mais aqui, ó. Você clica aqui e você já consegue ver se a fonte foi realmente utilizada. Dá pra ver ali visualmente, né? Mas muitas vezes você usa uma fonte que... O detalhe você não tem certeza se foi ou não. E aí você pode vir aqui em Style, ó. E verificar aqui, ó. Se já foi, ó. Foi. Tá vendo? Se ela não tivesse sido carregada por algum motivo, tipo, ó. Ela mostra um errinho ali e já carrega a fonte sem serifa. Tá vendo? Então ela já foi pra fonte sem serifa bonitinho. A outra parte que você pode verificar isso, que é importante, é na Network. Na Network, você vem aqui, ó. Na parte de fontes. Cadê a parte de fontes aqui, ó. Aí você consegue dar um refresh e ver se a fonte foi carregada. Ó, a mesma coisa no Detailator Tools aqui do Firefox. Tem a pasta de Network. Eu acho ele melhor e mais simples de usar, né? Aí você pode vir em Fontes. E aí já tá ali bonitinho, ó. Essa fonte foi carregada na felicidade. Beleza? Então eu mostrei vários caminhos pra você verificar se a sua fonte foi carregada ou não. Usando o Firefox ou usando o Chrome. Essa é a ideia. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Como aplicar uma fonte que não está no Google Fontes. É que o mais comum é que já tá no Google Fontes. A gente já sabe fazer. E é tudo de boa, tá ligado? Então, agora você já sabe como faz. A felicidade já tá pronta pro nosso projeto. E não esquece. Deixa o like, né? Comenta embaixo. É importante. E compartilha isso com alguém que esteja querendo carregar uma fonte aí na vida. E não sabe como fazer. Usando o React na felicidade. Beleza? Valeu aí. Falou. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí